Gostaram do meu novo equipamento, meus consagrados? Senhoras e senhores, vocês que estão me assistindo neste exato momento, curtem MMO RPGs clássicos? Bom, caso a resposta seja sim, então vocês precisam conhecer o jogo Waspier Online. Acreditem se quiser, senhoras e senhores, este game fantástico aí desenvolvido pela empresa iGrind, que inclusive tem o próprio Brasil como um dos seus maiores mercados, já tem 13 anos de história e fãs ao redor de todo o mundo. Pois é. Como vocês podem ver, o game tem um estilo bastante retrô, o que eu acredito que vai agradar todos vocês aí, fãs de jogos clássicos do gênero. Waspier Online tem um mundo aberto maravilhoso, com uma porrada de mecânicas diferentes e infinitas possibilidades, tudo isso se passando dentro de um dos mundos abertos mais lindos e ricos já feitos. Além disso, você também vai ter acesso a mais de 100 habilidades especializadas aí, com inúmeros itens para aumentar a sua força e enriquecer ainda mais a sua experiência, fazendo com que você mesmo possa criar a sua melhor experiência do game. Além disso, você também poderá lutar em batalhas insanas entre alianças com que você se juntar ou criar, e também vai poder fazer parte aí de uma história maravilhosa com mais de 1.500 missões disponíveis. Mas você quer saber qual que é a melhor parte disso tudo? É que o jogo é de graça. Pois é. Qualquer pessoa aí que está me assistindo agora pode baixar o game e fazer parte dessa jornada. Os links para que você possa jogar essa obra-prima estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Então vão lá dar uma conferida em Waspier Online e façam parte dessa experiência maravilhosa e épica. Dado o recado, senhoras e senhores, chegou a hora de eu fazer o seguinte, tá? Eu estarei trocando aqui os meus chapéus, e eu espero que no final das contas eu tire o chapéu para esse jogo aqui, porque eu honestamente não faço a menor ideia se ele é bom ou ruim, mas se trata de um jogo, como você pode ver aqui, do Mario Verde. Não, mentira, do Mario normal mesmo. Mario Verde é só o chapéu mesmo. O nome do game que estamos prestes a ver aqui, senhoras e senhores, é Super Mario World, but different. Também traduzido aí para Super Mario World, só que diferente. O que será que tem diferente aí nesse jogo clássico aí do Super Nintendo, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Não, não é um jogo de Super Nintendo. Eu não tenho Super Mario World e Super Nintendo, eu peguei o Otis aí mesmo. Foda-se, vocês entenderam o recado, né? Bom, senhoras e senhores, dito isso, vamos dar uma conferida aqui nesse game para ver se ele de fato é bom ou tá no nível bosta de qualidade, junto com, sei lá, Gumball.ez ou Asuamãe.ez. Já aproveita esse momento aqui para deixar o like nesse vídeo, para fortalecer o meu trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias, sobretudo e mais um pouco, especialmente sobre as coisas mais aterrorizantes que você pode imaginar nos seus piores pesadelos às 3 horas da manhã, na casa da sua tia-avó, fora das cobertas. No corredor e no mijar no banheiro. Com isso, galera, vamos partir então direto. Você já sabe, né? Contou a tua frase? Ah, que bom. Então quer dizer que está ligado, para o que interessa. Pois é, senhoras e senhores, não é todo dia que a gente pode jogar um jogo de terror bizarro com controle de Playstation 4 no computador, tá ligado? Ok. Já começou levemente desconfortável. Eu não consigo nem pontuar o porquê, tá ligado? Bom, isso que eu estou jogando aqui, senhoras e senhores, é o próprio game, tá? Você consegue jogá-lo direto de um emulador de Super Nintendo, que é o que eu estou fazendo aqui. Super Mario World e Super Mario Bros. 4. E aparentemente não tem absolutamente nenhum inimigo ali embaixo, não. O Mario, ele está andando sozinho. Atendi. Caralho, por um momento eu achei que ele ia cometer despacito, irmão. Do nada. Ele olhou para um buraco gigante. E foda-se, tá? Para vocês que não sabem, senhoras e senhores, eu zerei esse game ontem no meu canal de live, que está aqui embaixo na descrição, tá? Então, se você não estava lá, você perdeu uma ótima live. Até porque eu dei load state, save state sem querer e voltei metade do jogo. Enfim, vê lá que depois você vai saber. Bom, vamos começar então aqui. Eu vou começar no primeiro save. Se dane, tá ligado? Vamos ver como vai ser. Eita porra. Nos ajude jogador. Ok, tá bom. Isso aqui ajuda com o que? Você quer levantar uma mesa? Você quer levar uma cadeira para o elevador? O que você quer fazer, meu nobre? É engraçado que o cenário, ele scrollou um pouco para frente, né? Será que tinha coisa para lá, irmão? Hum, bizarro, né? Ok, caralho. Não, assim, o sprite do Mario, se você reparar, ele está levemente diferente, tá ligado? Mas não está tão diferente assim. E parece que eu estou meio limitado aqui, né? Não tem muitas fases, né? Para cima para ativar o botão amarelo. E o Mario, ele está meio que... Sei lá, mano. Está com uns bracinhos assim, tá ligado? Está diferente. Definitivamente está diferente. Está igual, mas está diferente. E não tem música, o que me deixa pior ainda. Vamos para a casa do Yoshi. Vamos ver o que está pegando aqui. Ok, não tem mais passarinho ali em cima. E o clima está noturno. Não tem tempo. Não tem nada. É, se bem que essa fase é normal, né? Olá, sinto muito, mas eu não estou em casa. É, eu fui resgatar os meus amigos que foram capturados pelo... Parabu? 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 Assinado por Yoshi. Ok. Tá, normalmente a caixa de diálogo é a mesma do jogo original. Só mudou o nome do Bowser para Parabu. Que porra é um Parabu, mano? É uma comida? É um vegetal? Caraca, o Mario está em vermelho, velho. Mano, o fato de não... O fato de não ter música nesse... Caralho, desculpa que bateu a porta lá fora. Eu tomei um sonho. O fato de não ter música nesse jogo me deixa... Levemente desconfortável, mas ok. Vamos lá. Eu peguei, aparentemente, uma moeda do Yoshi. Só que agora não tem mais a cara do Yoshi e a moeda está diferente. Eu vou devagar aqui. Eu sei que aqui, no caso de jogo emulado, né? Não dá para eles meterem uns jumpscares, pelo menos eu espero que não. Mas enfim. Ok. Caralho! As asas vermelhas. Ah, é um cogumelo! Ai, que delícia. Eu virei um Mario que todos nós conhecemos. Eu consigo girar, virar o peão do baú, fazer um monte de coisa, velho. Isso aqui é do Mario 3. Esses blocos é do Mario 3. E eu não consigo mais entrar por esse cano. Por que eu quebrei? Porque eu sou um idiota. Cara, tem uns ossos aqui. É como se os dois jogos estivessem, tipo, mesclando. Tá ligado? Peguei o checkpoint. O que tem aqui? Absolutamente porra nenhuma. Obrigado, meu consagrado. Agradeço demais. Ok. Vou subir aqui. Vou escorregar de bundinho. Achei que havia um Bullet Bill gigante. Não veio. Ok. Pelo menos as nuvens estão felizes, né? Alguém está feliz nesse jogo. Não tem absolutamente nenhuma caixa de diálogo. Será que tem vida aqui? Ok. A vida está presente. E tem uma moeda ali. Mas eu não consigo chegar, né, irmão? Aí você me complica. Ok. Beleza. Vamos lá. Quebrar esses blocos. Ah, se bem que ele não quebra isso aqui, né? Ok. Fire Flower. E a florzinha também está diferente, né? Creio que seja a flor do Mario 3 também. Não tem nenhum inimigo, gente. Eu estou me sentindo mais solitário aqui. Do que cego em tiroteio, tá ligado? Que isso, mano? O bagulho também está meio esquisito, velho. Parece que não está finalizado. Pelo menos a musiquinha é alegre. Será que vai ter o Yoshi na próxima? Ai! Que isso? Que porra foi aquela no final? Que merda foi aquela? Vocês viram o que eu vi, né? Tinha um sapo no final, mano? Que porra era aquela, velho? Era a roupa do sapo do Mario 3? Era os Battletoads? Eu não sei o que é. Eu vou fingir que eu não vi. Eu não consigo subir, tá, gente? Por isso que o Mario nem foi. Eu tentei subir aqui, ó. Não sobe. Só liberei o caminho para rir mesmo. Ok, vamos na Yoshi Island 2. Vamos ver o que tem aqui, cara. Essa falta de... Pelo menos aqui não está à noite, né? Porque é só floresta. Você não consegue ver o céu. Cara, é literalmente como se os jogos tivessem, sei lá, mano. Tivessem tido um filho demoníaco, velho. Chega mais e... Yoshi? Você está bem, meu consagrado. Que porra de Yoshi é esse, mano? O Yoshi pegou fogo e apagaram com uma marreta. Aparentemente. Bom. Obrigado por me resgatar. Meu nome é Yoshi. Alguém me prendeu aqui nesse ovo. Mas eu não sei quem fez isso. É, eu acho que você deveria ter ficado no ovo, meu nobre. Mas tudo bem. Vamos comigo. Jesus, o Yoshi. Será que era ele que eu vi no final da fase, mano? Porque tem uma cara parecida com ele quando ele ficou filhote, velho. Ok, nada. Pelo menos agora eu consigo comer as frutas zumpas aqui. As frutas zumpas direto do jogo do Crash. Opa. Meu. Caralho, olha o tamanho. Mano, olha. Cara, ele é um sapo. Ele é um sapo, mano. Só o sapo abre esse bocão aí, irmão. Caralho, ó. Saiu uns Pac-Man de fogo, mano. Que da hora. Isso aqui está diferente. Definitivamente está diferente. Estou pegando todas as caixas de texto aqui. Não tem nada, gente. Não tem absolutamente nada. Tomara que tenha vida aqui, senão vou ficar bábro. Boa. Tem coisa... Esses blocos eles eram para estar aqui, na real. Não era para eles estarem ali. Ih, cara. Eu não gosto de onde isso está indo. Tem um bloco aleatório aqui. Aqui era para onde o bagulho ir, tá ligado? Era aqui, mano. Esse jogo está dodói, velho. E não sai mais os Castor, Tompero, Lapreia, sei lá que porra que é. Ó, bugar as zumpas aqui, ó. Bugar as massazinhas. Pera aí. Pera. É um truquezinho para você comer duas, gente. Você tem que dar uma linguada. Ih, cagou. Valeu, meu nobre. Cara, eu não posso descer em mais nada, velho. Os cantos estão todos ativados. Esses dois, eles estão mais juntos no jogo original, né? Cara, será que vai ter aquela criatura do demônio no final, mano? Aquele Yoshi bebê do satanás? Ó, presta atenção no final da fase. Vamos ver se ele vai estar aqui. Porque aquilo me pegou de surpresa, eu confesso. Não, ali não tem. Ali não está. Ok. Vamos para a próxima fase, então. Yoshi Island 3. E definitivamente parece que só tem essas fases. Então, definitivamente o jogo é bem curto. Ok. Semi. Me ajuda. Me ajuda. Quem é semi, irmão? Quem que é semi, mano? Virou o irmão Winchester? Sei lá que porra que eu ia falar. Esses blocos são muito esquisitos. E agora eu não tenho os blocos amarelos embaixo. Eu tenho que ir com um certo cuidado. Ok. Cara, esse jogo está muito quieto. Eu odeio isso. Eu odeio essas bostas, velho. Esse céu escuro pra caramba. Plataformas diferentes. Eu não vou nem tentar descer ali, porque provavelmente eu não posso entrar naquele cano, né? Se bem que não custa tentar, né? Vai que esse aqui... Ah, legal. Ô Yoshi, eu já não gostava muito de você em primeiro lugar, mas desculpa aí, meu nobre. Eu vou ter que te abandonar por hora, porque senão eu não consigo vazar daqui, velho. É, na teoria era pra eu sair daqui do cano. Ok, vamos pegar o checkpoint. Cara, só tem tipo umas moedas mesmo, tá ligado? Não tem mais nada, 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 velho. Tem item aqui? Não, né? Claro que não. Nunca tem. Mais uma flor do amor. Nice. Aqui eu vou com certo cuidado, ó. Porque eu sei as habilidades de parkour do Mario de core. Até porque eu já caí muito nisso. Caraca, o bagulho cai, velho. Eu tinha esquecido disso. Ok. Essa aqui que nunca me dá vida. Nunca sei como pegar vida naquele bloco. E o Yoshi foi de base, né, gente? O Yoshi foi de basezinho. Tomara que ele não esteja no final da fase me esperando. Não vou gostar muito disso, velho. Esse jogo tá interessante, tá ligado? Ele tá me lembrando muito aquela creepypasta do Mario lá, tá ligado? Porque a creepypasta do Mario, o jogo aparentemente tá normal, entre aspas. Mas tem umas leves diferenças aqui e ali que você consegue meio que ligar os pontos, né? Tipo, quem que é semi, mano? A semi-nacional raba que sua irmã tem? Quem que é semi, mano? O jogo não te dá contexto. Ele deixa você ligando os pontos, tá ligado? Tá ligado. Claro que você tá ligado. Porque você liga os pontos, então tá ligado, né? Cara, não tem peixe. Será que tem a invencibilidade aqui? Tem. Ok, pelo menos uma música pra me alegrar, velho. Olha, tá muito abandonado, irmão. É como se, tipo, sei lá, aquele bagulho do Mario 64 lá, das cópias... Todas as cópias são diferentes. É como se eu estivesse jogando uma versão diferente do Mario World que só tem no meu console. Opa. Peguei uma vida, ok. Garantir todas. Engraçado que o 1 do Mario tá verde, né? Ok. Nada pra ver aqui. Vamos lá. Partiu. E agora que eu reparei que não conta pra pontuação total ali o 21, ó. Não tem pontuação. Só tem a pontuação ali do final, mas a pontuação pra você entrar no bônus, não tem, cara. Não tem. Nossa, a fase tá toda fodida. Castelo da Intermissão. O que é Intermission, irmão? Alguém sabe o que é Intermission? Isso não tá no jogo original, claro. Ah, essa música... Todas as músicas pra tocar no jogo vai tocar essa aqui. Da hora. Muito obrigado. Obrigado por isso. Eu odiei. Ok. O castelo tá com um chão diferente. Nada pra cá. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vou tomar um certo cuidado porque eu não sei o que me aguarda nesse castelo, né, irmão? Ok. Esses blocos também são diferentes. Tem algo pra mim? Tem. Mais uma flor do amor. Nice. Ok. Dá pra ir pra trás aqui? Eu vou atrás só pra rir. Só pra rir, mano. Porque não tem nada aqui na frente, aparentemente. E o portãozinho, né, ele tá meio... Sei lá, mano. Tá meio esquisito. Eu achei que ele ia até o chão naquela parte. Igual a Anitta. Tá, vamos lá. Tem mais caixa de diálogo. Inocência. Onde eu estou? Eu sinto que eu estou preso em algum lugar. É o que? É o Yoshi, mano? Proliferando aqui? Vamos lá. Vamos pra próxima sessão onde o céu esmaga a gente. Odeio essa parte. Dá uma agonia do caralho. Eu sei que é fácil pra cacete passar. Vem cá, meu nobre. Abaixa o chão, o céu aí. Vamos lá. O que tem de bom aqui pra mim? Claro. Uma Fire Flower, né? Até porque a pena, né? No caso, a capa do Mario, você só libera no próximo mundo. Ih, essa caralha aí, velho. Só fazer o tempo certinho. Pronto. Tá lá, velho. Vamos no boss. Vamos ver quem que vai ser. Ok. É o normal mesmo do jogo. Tá? Tranquilo. Só você esperar o bagulho inclinar pra cima dele. Joga uns Fire Flowers. GG. Stonks. Foi de base, meu nobre. Foi de fucking base. Tô olhando a pontuação. O que será? Qual será o mistério por trás desse game, meu irmão? Talvez tenha um dedo do meio na minha cara no final. Tá, a cerimônia de celebração tá literalmente a mesma. Eu acho que o texto vai ser diferente. Bom trabalho, jogador. Impressionante que você conseguiu chegar tão longe. Mas em breve a sua aventura vai cair... É... Vai acabar quando você chegar no meu castelo. Hehehe. Tá. Que castelo? Não tem castelo aqui. O único castelo que tem é esse. Ih. 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 What the fuck? Caramba, eu fiz um drift no mapa, velho. Pelo menos agora eu vou conseguir ativar o bagulho do botão amarelo. Eu tô com medo. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu vou sair soltando fogo na fumaça. Tá. Ok. Calma. Eu... Eu... Eu não confio nesse jogo. Ah, tá. Ok. Beleza. Mensagem. Você nunca mais pode escapar, jogador. Ninguém consegue. Vamos descobrir. Se eu fechar o emulador, o que você vai fazer? Vai hackear meu PC? Não. Não faz isso. Muitos jogos já fazem isso. Ali parece que eu só consigo descer. Essa aqui, no caso, é a fase que a gente pega a asinha. Donut Plane Zoom. Ok. Música feliz. Música alegre. Música bonita. Ai, graças a... Que isso, mano? Maluca... A capa é vermelha. Vermelha a cor de sangue. Ai, que massa, velho. Eu consigo pegar a capa, então. Pera aí. Vou armar duas capas. Ok. Vamos por... Eu normalmente eu saio voando que nem um demônio aqui. Mas eu vou... Eita porra. Calma. Calma, filha da puta. Vem cá. Aê. Foi de base. Caraca. Ó. Os Goombas são Goombas, velho. Mas na verdade, no jogo original, isso aqui não é Goomba. Isso aqui é Strumba. E os malucos estão descalços, velho. Que que é isso? Caraca, mano. Dá pra entrar no cano? Não. Não, dá sim, dá sim, dá sim. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Deu. Beleza. Que? Que? Eu fiquei muito confuso com o que aconteceu agora pra opinar, na real. Caraca! Os canos também são diferentes, irmão. Tá, o que tem de bom aqui? Use a capa do Mario para voar no ar. Oh, haha. Tá, isso aqui é do jogo original, mano. Isso aqui é do jogo original, irmão. Beleza. Vamos fazer a voadinha como um deus. Vamos lá. Parece que essa fase tá super normal, tá ligado? Se bem que o jogo em si não tá normal. É a única fase que tá tocando uma música e tem uma parada bacana aqui. Tomara que a Nintendo não coma o meu rabo. Nice. Ó. Pulo perfeito. Beleza. E agora a lua não tá com um sorrisinho, a lua que a gente corre nela. Eita, caralho. Calma aí. Calma aí, filha da puta. Eita, Maria. Lotado de cara. Ah, o Yoshi defeituoso. O Yoshi sapo. Não! Oxi! Vem cá, vem cá. Vem cá, filha da mãe. Aí. Beleza. Babro. Beleza. Vou dar um pau nele. Aqui vai vir um monte de maluco. Tá. Tem mais uma caixa de texto aqui. Ué? Oh, shit! Caralho. O que aconteceu? Tá. Os mapas vermelhos indicam duas saídas. Ok. No caso aqui a gente só tem uma, né? A única saída é pra liberar a casa fantasma. Pera aí. Ah, eu vou ter que pegar ele. Pera aí. Ah, Yoshi. Assim, foda-se, Yoshi. Foda-se, Yoshi. Foda-se. Aliás, eu não sei o que eu vou encontrar na frente, então é melhor eu ir com ele. Acho que dá pra voar daqui, né? Dá. Ok. Eu acho que o jogo tá literalmente trancado, cara. A gente não consegue... Consegue? Não, calma. Eu vou ter que fazer um voo mais bonito aqui. Calma. Aê, meu nobre! Não dá pra passar sim, irmão. Que porra é essa? Ok. Eu vou fazer um save aqui, porque vai que... Vai que eu burlo o jogo, tá ligado? E o jogo crash, eu não sei, velho. Não custa tentar, mano. Ih, eu taquei a chave num lugar muito bunda ali, velho. Pera aí. Tchau, chave. Depois eu volto aí e aplico a chave. Vamos ver se dá pra passar. O que que tem aqui? Ok. Tem os inimigos normais. Beleza. Pegar 28 de bônus. Vamos ver o que que vai acontecer. Talvez não libere nada. Talvez só tenha sido uma perda de tempo mesmo. Fazer todo esse drible que eu fiz pra pular do bagulho. Ah, legal! Nice! Eu fiz um... Eu fiz um... Eu fiz um... Um... Alguém fazendo músculo, assim. Ok. Não consegui de novo, né, gente? Não consegui de novo. Eu vou deixar essa passagem aberta, apesar de não ter aberto literalmente nada? Ai, cara. Eu não era pra ter matado o maluco. Pô, Yoshi. Você me fudeu com essa cara de bolacha que você tem. Vamos lá. Vamos fazer o caminho alternativo aqui do bagulho. Tchau, Yoshi. Ah, o Yoshi também só tá atrasando minha vida, né, irmão? Vamos combinar? Não precisa estar aqui. Eu vou voar. Cara, você... Quando você pega essa maldita capa, velho, você quebra o jogo, mano. Você quebra muito forte o jogo. Olha isso. Agora, tem várias moedas espalhadas em spots bem diferentes, bem distintos, tá ligado? Não sei se você meio que libera alguma coisa, ou sei lá. Ah, cacete, Yoshi. Vem cá, meu nobre! Peraí, Yoshi. Peraí. Puta puta. Pronto, agora eu consigo voar. Esse maluco... Esse maluco que fica spawnando é chato pra caralho. Bora, meu nobre! Ok. Liberamos a fase da água. Dono do Secret 1. Ok, fase aquática também está... Levemente diferente. Tá bom. Nossa, esses peixes tá muito derramoso, velho. Olha essa bosta. Então, assim, definitivamente vai ter mais alguma coisa, tá ligado? Vai ter mais alguma coisa. Será que a gente é obrigado... A ir pra... Não dá pra entrar aqui. Será que a gente é obrigado, literalmente, a entrar no... No bagulho... Na passagem secreta do rolê? Porque, assim, ele falou... Chega no meu castelo. Será que é o castelo do Bowser, mano? Será que o maluco é tipo Final Boss e a gente tem que fazer o esqueminha de zerar o jogo em... Dez segundos? Talvez. Ok, vou apresar do... Desse Pinto Switch aqui. Era melhor ir com o Mario, né? Não tinha risco do Yoshi engolir, porque o Yoshi nunca sabe se ele engole ou se ele cospe. Aí ia dar problema. Calma aí, peixe. Ah, não! Tá aqui, tá... Eita porra. Calma aí. Eu acho que a gente é obrigado a fazer isso, gente. Eu, pelo menos, acho. Tô confuso. Porque eu acho que se eu fazer esse caminho normal, cara, não vai liberar nada ali em cima. Mas não custa fazer, né? Vai que a gente libera um hiper segredo. A gente libera o segredo... A gente libera a senha da Nintendo, mano. Da empresa da Nintendo pra gente chegar lá e pegar pra nós. Ia ser babro, né? Ia ser babro. Eu acho que eu não quero ir de Yoshi. O Yoshi é muito lerdo, ele me atrasa muito. Talvez não muito nesse começo, mas quando vem aquele botão lá... É, tchau, Yoshi. Fica aí e vai nadando com os peixes aí, porque eu não tô afim de você, não. Eu sou mais rápido sem você agora, meu nome. Sinto muito. Eu faço isso aqui, ó. Vou rapidinho. Cacete! O que que tá... Celular de merda. O celular tocou. Tomei um mini susto aqui. Vamos lá. Olha como o Mario vai mais rápido. Qual que é a lógica por ele ir mais rápido segurando o bagulho? Não sei. Não sei. Ele só é mais rápido. A gente não tá aqui pra questionar lógicas de Mario's. Eu vou levar a chave, mas não vou sentar ela no buraco. Eita caralho. Calma, que aqui dá pra ir por cima. Segredinho aí que qualquer fã clássico de Mario sabe. Tem uma moedinha em Yoshi. Atendi. Ok. Então definitivamente não tem o que a gente fazer aqui. Não tem o que a gente fazer. Agora eles literalmente trancaram o bagulho. Vamos na casa do fantasma então. Aqui a gente ia vir sem Yoshi de qualquer maneira. Então foda-se. Esse jogo tá interessante. Esse jogo tá me... Esse jogo tá me guiando pra saída dele. Os fantasmas tão diferentes! Não! Ai. Ai, minha memória fotográfica tá doendo. Ai, eu tô tendo tique nervoso. Ai, caraca, caraca. Ok. Eu vou salvar aqui. Se for acaso eu dei um load. Vai que eu dou um load ali atrás, tá ligado? Eu vou perder tempo pra caramba. Ah, legal. Tem o Big Boo. Tem o Big Bossa, né? Eu vou pegar isso aqui só pra... Só pra fazer do jeito que o jogo quer, mas... Caralho, a escada tá toda fodida, mano. Vem cá, meu nobre. Eu vou fazer uma coisa com você, ó. Rapidinho. Otário! Quem não sabia disso aí, velho? Quem não sabia? Espera com vocês. Ah, legal. Eu vou com isso aqui. Tomara que a saída seja a mesma, irmão. Tomara que eu... Ah, atendi. Que legal. Bacana. Peraí. Eu tenho que ir por cima aqui? Isso aqui não tem no jogo normal. Ok. Que porra é essa? O que é isso? Eu vou... Eu fiz um... Caralho! Calma. Tá, ok. O jogo já automaticamente me guiou pra indicar que tem algo ali em cima. Não tem mais porta. Não tem mais nada aqui, então... Creio que a única saída seja... Aquela. Ok. Como que eu chego lá agora? Será que eu tenho que sair? Ah! Consegui! Acertei! Acertei, memória! Que isso? Que isso? Que isso, irmão? O que você tá fazendo aqui? Sai! Nossa, o Mario tá diferente. Ele tá mal iluminado. Ah, que filha da puta, mano. Ele mudou a posição que ele sempre fica. Otário. Você não me engana, não, mano. Ah, o maluco, ele tá meio travado aí, né? Ah, morreu. GG. Ah, GG eu, né? Eu quero a asa! Vem a... É pra me chamar de otário mesmo. Não tem problema, eu volto e pego. Eu volto e pego da fase anterior. Ok. Liberamos a Star Road. No caso, é o único caminho que a gente podia ir. Antes da gente prosseguir pra lá... Deixa eu vir aqui pegar uma... Uma pena, né? Na verdade, duas penas. Porque aqui é sempre o spot que você vem no começo do jogo pra pegar a pena. Você vem aqui, aí você dropa o maluco, deixa ele vivo. Aí você vem aqui e pega a segunda. Pronto. Garantiu as duas. Start Select. Já era. Tá? Truquezinho que qualquer jogador profissional veterano de Mario sabe. Confia. E aí? Caralho! Só tem um caminho. É realmente aquilo mesmo. Pra quem não sabe, você precisa fazer o caminho da estrela pra dar a volta pra chegar nessa estrela. Porque aqui é uma passagem direta pro chefe final. Pro último castelo do game. Caralho! No escape. Puta porra! Isso é fase mesmo? Atendi. Caralho, que porra é essa? Tá, essa fase aqui é nova! Essa fase não tem no jogo original. Definitivamente. Vamos descer com isso aqui, não sei se eu... Que jogo filho de uma rapa... Ah não, pera! Ah, essa fase aqui é do Vanilla Dome, né? Eu acho que eu preciso... É, na verdade eu saí do... Cara, que bagulho confuso. Eu saí do caminho da chave, irmão. É, abro. Consegui fazer um... Será que eu tenho que voar? Mano, eu tô muito confuso. Eu sei nem se eu... Caralho. Tem alguma coisa ali embaixo? Parece ter. Tem. Tem uma plataforma... Eu vi um pixel ali embaixo. Ah, se eu não me engano. Não, seu filho da puta. Pera aí. Pera aí. Tem nada pra cá? Não. Mas eu vou voltar um pouco ali. Eu fiz um save aqui, tá? Se precisar voltar, eu volto fácil. A tartaruga já cometeu o Despacito cinco vezes. Não é possível. Tem coisa pra cá, né, irmão? Tem coisa pra cá, velho. Tá, tem... Caralho, porra. É, tem o... Tecnicamente esse seria o começo da fase, né? Mas... Tem um cano aqui. O que é isso? Não tem nada. Filha da... Ai! Não tem nada aqui. É, realmente. Só tem aquele cano. Que eu não posso... É, eu não posso passar daqui, gente. Então aqui... Não tem nada que a gente possa fazer. Vou fazer igual o Mario. Berece pra caralho, ó. Sair girando que nem o peão do baú, ó. Peão da casa própria, Games. Ah, foda-se. Eu vou dar loja, até porque a gente já viu tudo lá. Vamos ver aqui, então. Eu vou com mole tudo. Ok. No escape. Parabos do homem 1. É, eu tenho que passar pela fase, de fato. Parabos do homem 1. Vamos ver isso aqui. Eita, porra. Eu vou... Eu vou cair na água? Tá, que bom. É legal. Cair na boca do peixe. Nice, minha gente. Ok. O que tem pra mim aqui? Ei, eu saí daquele lugar, mas agora... Agora, é... Não sabe onde ir. Você pode, talvez, me ajudar a sair? Seria uma grande ajuda pra mim. Quem tá falando comigo, irmão? É o Parabo, mano? Não faz sentido. Ele tá me provocando o jogo inteiro. Vou lá. Vou fazer uns saves aqui, só pra gente... Cara, eu... Eu jurava que... Eu achei que... Eu jurava que ia ser que esse jogo era bem mais curto, cara. Eu achei que era, tipo, só o primeiro mundo. A primeira vista, tá ligado? Mas ok. Cara, e pior que o jogo ele tá colocando as melhores fases do jogo no último... No último mapa do bagulho. E aí, meu nobre? Ai, que top. Pera aí. O que é isso? Ah, ah. O caminho está bloqueado. Isso não pode ser bom. Mas talvez você possa olhar para qualquer coisa para dar a volta? Ah, na teoria, aqui é o caminho da chapa. Meu pinto. Caralho, oxe. Olha o tempo. Olha o tempo. Ah, é por causa que eu fiquei naquela tela lá, né? Tá, ok. Aqui tem o caminho da chave. Eu vou ver depois melhor o que tem lá, mas inicialmente... Quero fazer outra coisa. Nossa, eu esqueci desse filha da puta, mano. Tinha esquecido desse arrombadinho. Corno! Ok, vamos lá. Eu quero ver o que tem pra frente, mano. Porque esse jogo, ele está muito misteriosinho para o meu gosto, tá ligado? Muita caixa de texto aqui. Vamos lá. Ok. Vamos fazer a boa aqui. Nossa, como que eu consigo fazer essas atrocidades, mano, nesse jogo? Eu não sei, né? Ok. Se eu for por aqui, está bloqueado ali na frente. Eu vou por baixo, então. E aí fica bloqueado. Tem outro... Tem outro pain switch ali? Eita, caralho! Por que tem outro pain switch aqui, mano? Eu não lembrava disso no jogo base. Eu acho que isso não tem, mano. Mario, eu sei que você gosta de bater a cara na porra do bagulho, mas calma. Calma, tá, meu nome? Isso aqui eu não lembro também. Pera aí. Eu acho aqui... Não tem fire flower, né? Eu sei que ajude um pouco. Vou fazer um save aqui, porque esse jogo está muito interessante, para o meu gosto. Ok. Ali é onde está aquele buraco. Cadê o jogador de futebolística aqui? Beleza. Peguei um checkpoint. Por algum motivo. Peguei outra asa. Eita, caceta! Nossa, eu nem sei onde eu estou indo, mas estou indo para algum lugar, gente. Eu estou indo... Os futebolistas estão vindo atrás de mim. O que é isso? Olha, outra seção que eu não lembrava. Olha que legal. Morre, tartaruga. Ok. Vamos de... Vamos de cadáver e tudo, mano. Eita, caralho! Gente, eu só estou indo para ver se não tem nada no final. Porque a gente já sabe onde é o caminho da chave, né? Pode ser que aqui seja uma entrada... Uma saída falsa, né? Aí qualquer coisa eu já dou load e volto lá, mano. Mas eu não vejo mais nenhuma caixa de... Ah, bônus game! Eu libero essa bosta ainda. Então tá. Taratá, 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 taratá... Ah, foda-se. Eu não quero vida mesmo. Já tenho vida de sobra aqui. Jogo mais linear. Não tem inimigo nenhum. Não tem bosta nenhuma, tá ligado? Eu estou safe. Ok, continue em save. E se eu entrar no caminho da chave agora? Vamos descobrir o que acontece. Eu ia dar load save state, mas eu ia voltar aqui, tá ligado? Literalmente onde eu estou, então... Então foda-se, tá ligado? É melhor ir vir a pé. Pelo menos eu não perco o progresso que eu tinha. Porque vai que a saída da chave é a saída errada dessa vez. Do jeito que esse jogo é dodói, né? A tartaruga foi de base ali. Vocês viram, né? Vamos lá, então. Vamos ativar o bagulho. Pelo menos é rápido de você fazer esse caminho. Só eu dropar aqui, ó. Chegou, mano. Já era. Pegou a chave aqui, colou na lateral, passou embaixo do peixe, em cima do outro, embaixo do... Ai, meu. Pênis. Foi. Passamos. Legal. Eu vou pequeno mesmo, foda-se. Não sei o que vai ter nessa fase, né? Ai, caralho, que susto! Nossa, é só a pior fase do jogo. Só que parece que agora está mais difícil. O Mario está com uma barbicha, mano? Que porra é essa? Putz, será que eu vou... Mano, essa é a pior fase do jogo pra mim. É uma das fases que eu mais tilto, se não a fase que eu mais tilto, tá ligado? Filha da puta. Ok, mais caixa aqui. Olha, eu esqueci de me apresentar pra você. O nome é Xeros, personal. Xeros? Xeros, mano! O nome de personagem de Final Fantasy? Caralho, mano. O da hora. Ai, meu nome, tá difícil aí? Eu sei. Eu vou fazendo Save Load Station, ó. Olha os malucos descalços, mano. Muito estranho. Muito desconfortável de ver. Ai, que bom. Tem coisa boa aqui. Ok, nem precisei voltar pra pegar meus Power Up, velho. Já peguei daqui mesmo. GG. Babro, bora! Pelo menos eu... Eu voltei, mas eu voltei com Power Up. Foda-se. Chega aí, meu nobre. Vai lá. Vê se tá quente pra mim. Vê se você me fala. Me chama pro banho. Aqui tem Yoshi, né? Eu acho que tem. Tem. Nossa, esse Yoshi, ele sai tipo... Ele é um sal... Eu não sei que porra é essa, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu gosto dessa música com a versão do Yoshi. Ó, truquezinho pra vocês aqui, ó. Confia. Não, não é isso não. Confia, ó. 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 Peidei e voei. Eita porra. Calma. Será que eu perdi alguma coisa? Eu vou salvar aqui. E eu vou voltar só pra ver. Nada. Ok. Vou voltar. Pronto. Acho que aqui a gente tá ali pra usar a Save Blood State à vontade, né, gente? O jogo não é desafiador. Só tô economizando tempo. Vai pegar essa asa! Pega essa asa! Não sei porque eu falo asa ainda. Mas eu falo asa. Sempre falei. Ó, truquezinho pra vocês aqui. Se pá, eu vou precisar desse Yoshi, hein? O caminho da chave é só com o Yoshi aqui. Não sei se vocês manjam. Isso aqui. Cherubi. E, Axe, esse... Esse... Esse buraco de fogo realmente é grande. Você sabe... Você sabe quase tudo. Então, você consegue achar uma maneira de chegar aqui. De passar por esse... Ai, filha da... Tchau, Yoshi. Vamos junto. Calma, calma. Vamos voltar aqui. Filha da puta. Eu acho que... Ah, ok. Não foi nada demais, não, mano. Poderia ter sido pior esse poço aí. Ó, o caminho. Que que é isso? Ok. Esse bagulho é do Mario 3. Só que eu não consigo pegar. É o... É o bagulho que você... Que você pega pra terminar a fase do navio fantasma, mano. Que é o itemzinho do Mario 3 que você pega quando você derrota o chefe. Tem coisa pra cá? Não, parece que não. Então, só temos um caminho, gente. Yoshi não seria necessário, mas vamos... Ah, que fofo. Que lugar fofo. Do nada começa... Tá, o que que tem pra cá, irmão? Tem coisa aqui. Com certeza tem coisa aqui, né? Não, não tem, né? Se não tiver... Se não tiver nada... Eu dou culpa a 3 cavalos. Não parece ter nada, não. Tipo, precisa ficar meio Yoshi pra continuar, mano. Que porra é essa? Vai, Mario. Foda-se. Voltei. Não tem nada lá, mano. Vamos retroceder, então. Ah. Ok. Só a saída mesmo. Padrão. Vamos no castelo do Bowser. E vamos ver o que que tem lá. Vou até fazer um save aqui. Só pra rir. Tem que fazer vários saves aqui porque eu traumatizei, tá ligado? Ok. Castelo do Parabo. Quem que é Parabo, mano? Tá até escrito Parabo lá em cima. Será que eu vou ter que passar pelas porças? Fica aí, meu nobre. Você é feio demais pra entrar nesse castelo. Vamos lá. Tá. Não tem porta 1. Nem porta 2. Nem porta 3. Nem porta 4. Provavelmente. Não. Só tem uma porta. Que é a porta 1. Que tá no final agora. Otafã. Nossa, eu odeio essa porta. Que isso? Que porra é essa, mano? É uns bug ambulante, irmão? Nossa, eu não gosto dessa porta. Eu fico muito confuso e os pixels bugam aqui. Olha essa porra. Caralho, como é que eu saio daqui, mano? Eu nunca sei sair daqui. Pera aí. Será que tem que passar por baixo? Não. Isso não faz sentido, cara. Era pra ter uma saída por aqui, não? Tá, gente. Eu tenho um pequeno problema agora. Eu tenho um pequeno grande problema. Talvez seja um outro caminho aqui. Ah, é aqui, ó. É pra cá que eu tenho que vir. Nossa, eu viajei. Ah, viajei o cacete. Também não conheço esse layout de bosta do castelo do Bowser, mano. Quem que ele contratou pra fazer a empreitagem disso aqui, mano? Olha essa porra. Pera aí. Acho que é pra cá, né? Nossa, tá até lagando o bagulho. Tão pesado que é. Tão heavy metal que é isso aqui. Ah, que a gente tem que voar, né? Vem cá, filha da puta. Então, sem asa, você não passa isso aqui, basicamente, né? Sem a porra da asa, que na verdade é uma capa, você não passa isso. Ok. Vamos fazer o próximo desafio. Dá pra sair, vamos girando? A dois. É a segunda e última porta. Na verdade, essa era pra ser a porta oito, na real. Ok. A fase aquática. A fase aquática é sempre muito fácil, minha gente. Não temos nenhum tipo de problema com fase aquática aqui, né? Tomar cuidado que as laterais desses espinhos são o que me comem. Vamos subir, sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Opa! Caralho, isso aqui é baba, hein? Eu não lembrava que era tão difícil assim. Se bem que eu não venho muito nessa porta diferente. Normalmente eu vou, acho que, na dois e na seis, eu acho. Eu vou nas mais fáceis. É a do jogador de futebol. Depois é uma outra que é bem bostinha pra você ficar nos ferrinhos. Ai, meu. Pênis de tênis jogando bomba aí, meu nome. É, gente, eu vou de marinho mesmo. Até porque eu tô na água. Oh! Se bem que eu não sei se é uma boa ideia eu venho assim, por isso que eu nem salvei. Eita, caralho. Corredorzão? Caralho? Tá, eu tô ficando com medo. Calma. Cherubi, sinto muito, mas eu preciso voltar pra casa. Os demônios estavam esperando para mim, por Deus sabe lá quanto tempo. Ok, chegamos no Bowser, que não é o Bowser, né? Caralho, até a nabezinha dele... Nossa, a nabezinha dele não tem rosto, irmão. Quem vai sair de lá? Ah, essa porra, que eu não faço a menor ideia de quem é ou do que seja. Eu preferi o Bowser cagado, mano. Caralho, que porra é essa, mano? Sabe o que ele parece um pouco, mano? Ele parece um pouco o... É isso mesmo. Ele parece um pouco aquela criatura lá do Mario Gala, que você tá ligado? Aquele que não tem olhos lá. Só que é que ele tá com uma roupinha, né? Sei lá que porra é essa, mano. E o que isso tem a ver com os textos, tá ligado? Mas enfim. Pera, tomar cuidado. Fazer o... Ok, pegou na cabecinha. Nice, pegou na cabecinha. É bom que por mais que ele esteja do lado esquerdo, o alcance do bagulho é absurdo que você pode bater, velho. Falou, meu nobre. Eu quero quicar nos fogos, mano. Vou quicar nesse fogo que nem uma gazela aqui, ó. Loucaço, mano. Taca pra mim, princesa. Essa porra não é uma princesa, caralho. Esse é o maluco que a gente tava falando, que eu não faço a menor ideia de quem é. Eu nem sei por que a gente tá vendo isso ainda. É, minha gente. Esse Mario definitivamente é diferente. Confesso, se eu tivesse visto isso no Mario World de Super Nintendo na época do Nintendo, mano, nas épocas de ouro, do bagulho, eu teria ficado um pouco em choque. Opa, caralho. Eu posso quicar nisso aqui? Ah, eu posso. É verdade. Eu tinha esquecido disso. Valeu pelo lembrete cérebro. Tamo junto. Vamos lá. Vou acelerar esse... Eu já derrotei essa desgraça ontem. Eu não sei por que eu tô fazendo isso de novo. Não vou nem ficar perdendo muito tempo aqui. Chega aí, meu nobre. Babro. Chega aí. Ai, caralho. Babro, na boca. Eu tô... Eu tô... Eu tô tão confuso quanto vocês, minha gente. Tô tão confuso... Eu juro que eu tô tão confuso quanto vocês. Ok, agora dá pra ir no passinho, na manha aqui. Na manha. Só na manha. Taca essa porra pra nós, mano. Valeu. Vai ficar puto, ó. Só os olhinhos do mal, velho. Essa parte sempre me dava com puta num cagaço do caralho, velho, no jogo. Vamos lá, vai, gente. Fase final. Últimos hits. Vamos fazer isso com perfeição. E maestria. Nice. Agora o bagulho foi intenso. Toma! Otário, na boca. Ok, a gente salvou um espermatozóide gigante. O Mario tá tão confuso quanto a gente. A aventura do Mario acabou. Mario, a princê, Yoshi. O final é o mesmo. Eles vão tirar umas férias do bagulho. Eu tenho que tirar férias desse canal também, minha gente. Definitivamente. Esses jogos, eles vão acabar comigo ainda. Eles vão acabar comigo. Começou a inter... Se esse for o final mesmo, né? Pode ser que tenha alguma coisa nos creches aí meio desconfortável. Não faço a menor ideia. Eu não sei quem que é esse espermatozóide. Eu não sei quem é o maluco. Eu não investi porra nenhuma. Eu investi na história, no que que tava acontecendo. No mistério, né? Depois ficou uma porra, véi. Acabou. Acabou essa merda. O Yoshi defeituoso, o espermatozóide, os ovos amarelinhos com... Ah... Ligma. Ok. Definitivamente. Valeu a pena. Valeu a pena. Jogo BABRO. BABRO. Com B maiúsculo. Que bom. Que bom. Reuniram todo mundo pra queimar de uma vez só, antes que pro Cree. Muito obrigado por isso. Odiei. Bom, gente. Eu acredito que esse aqui seja um exemplo perfeito aí de um jogo com um conceito super interessante aí, né? No caso, uma versão diferenciada do Mario World aí, da versão que a gente conhece. Pequenos elementos fora de lugar. Uma coisa que causa uma estranheza pra você que tá familiarizado. Mas que você não sabe pontuar exatamente o porquê. Mensagens estranhas aqui e ali. O bagulho começou muito interessante. Só que ele caiu de uma forma parecendo um Neymar, tá ligado? De uma vez só. Seu Neymar, Shippuden. Puf! Foi pro saco, tá ligado? Detestei. Ficou ruim pra caralho. Não entendi quem eram os personagens. O que eles estavam fazendo aqui. Qual que é a motivação. E o jogo simplesmente acabou, sem mais nem menos. E é isso, tá ligado? Tava interessante até perto do final. Quando os mistérios foram revelados. E foi ruim. Foi uma experiência legal. Foi bacana ter jogado esse game aqui. Só que... Sabe quando você, tipo, tem aquele jantar bacana, gostoso. E chega na sobremesa. Você come um cocô de cachorro. É basicamente isso. É um final broxante que te deixa broxado com o resto da aventura que você teve. Super Mario World. Mas diferente, senhoras e senhores. Jogo do ano. Nintendo Direct 2022. Tá garantido esse jogo. Confia, vai tá lá, véi. Mas é isso, senhoras e senhores. O que vocês acharam desse vídeo, pelo menos. Vou nem perguntar o que vocês acharam do jogo, tá ligado? O que vocês acharam do vídeo? Foi divertido? Vocês gostaram? Pelo menos de ter assistido eu jogando. Fazendo merda aqui no bagulho. Eu espero que sim, tá bom? Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, ó. Beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. É nóis, galera. Fui! Eu vou deletar esse jogo agora no meu PC. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho